E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Da última vez eu fiz cagada, pois... Eu vou continuar novamente esse Winter House. Eu tava quase conseguindo controlar, né? Mas eu fiz a besteira, pois eu quis prolongar o jogo, né? Isso acabou me ferrando, pois eu não consegui subir a esperança até o Hope, né? Ou esperança até 50%, né? Isso acabou me ferrando. Eu tinha que fazer o último upgrade, né? De religião. E isso acabou zoando tudo, né? Então vamos lá. Aí o que eu devo fazer? Eu deveria ter... Ah, Livable Condition. Outra coisa. Esses Scouts assim não faz tanta diferença nesse jogo, tá? Porque recurso não é problema nesse jogo. O problema é você... O descontentamento eu consegui lidar numa boa, né? Mas o único problema é comida. Então você tem que focar em comida e... Como é que fala? Você tem que focar em comida e morte, entendeu? Morre muita gente. Então você tem que controlar a morte de pessoas. Aí você consegue subir. É lógico. Foca em religião. Entendeu? Então foca em religião. E se você... Foca em religião. Tenta chegar até o supra sumo daqui. Entendeu? Aí você consegue melhorar. Aí você consegue melhorar. Então essa é a dica... Que eu dou. Aí tem que fazer comida também. Hunter's Hangar. Foca em... Depois eu vou fazer esse light scout. Depois eu vou focar em aquecimento. Né? Aquecimento e comida. E é lógico. Carvão. Entendeu? Porque o resto você consegue ir pegando... Desmontando aqui os... Os... Os escombros. Entendeu? Então essa é a dica do jogo. Que eu dou. E se scout assim é pouca coisa que vai fazer diferença pra vocês. Então... Eu foquei em scout. Mas... Não melhorou muita coisa. Aí tem que ativar o aquecimento. Também. Heater. Porque vai vir esse inverno. Vai morrer muita gente. Então deixa eu dar uma acelerada aqui. Bosta. Porque vai vir esse inverno. Coal Miner Pronto, ai o próximo eu não vou fazer curso não Light Scout Vou fazer mais um time aqui Não, não é Outpost Esse aqui Mais um Vamos, Bosta Vamos, Bosta O que é isso? Ah, cara... Vou fazer mais comida. Vou fazer mais um Hunter's Hangar. Vou ter que fazer porpas. Templo. Vou fazer isso aqui, talvez. Templo. Templo. Vou fazer os templos. Templo. 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 Bosta. Tá morrendo muita gente. Bosta. Templo. 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 Eu tenho que fazer um negócio médico. Health. Medical Post. Ai, que cocô, velho. Eu tenho que usar o heater. Esse aqui eu vou desmantelar porque não tem mais recurso. Ah, velho, aumenta um pouco aí, pô. Ah, bosta. Ah, bosta, tá de brinques. Ah, bosta. Ah, bosta, tá de brinques. Ah, caralho. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta, tá de brinques. Ah, bosta. Ah, bosta. Esperança vai subir. Beleza. Próxima pesquisa. Eu não vou focar em Factory, eu vou fazer Heating, Medical Post, para morrer menos gente e esperança não cair. Acho que vou ter que fazer upgrade de casas, cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ae, vamos pra cá. Ah, que bosta. Nossa, o jogo tá zoeiro. Ah, que bosta. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza. Beleza. Proxima pesquisa. Enfermaria. Cadê o indústrio? Comida, comida, comida. Ah, bosta. Cabe o indústrio? 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 Cabe o indústrio. Ah, deixa eu fazer mais repouso. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A enfermaria, a bosta, eu não tenho madeira, a bosta, é um estímulo, eu não tenho um core, ó. Próximo upgrade. 遣are insulation, a bosta, é uma coisa de madeira. Eu vacilei. Ah, preço de madeira. Beleza. Ó, o próximo que tem que fazer é... Esse aqui, comida. Upgrade. Fica isso. Vamos lá. Cadê, 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 cadê. Eu tive esse negócio aqui. Aí vamos subir a esperança, vamos subir as portas da esperança, falta pouco, falta pouco, a fã, a enfermaria, enfermaria, ae, ae, hazard하지, objetivolex, chocos, oера de ver e ver os eficientes polêmicos, ae, ae, 지금은 um dos. Eu não tenho mais, a temperatura vai subir. Aí! Beleza! Vou fazer a enfermaria. Próxima lei. Se eu fazer isso aqui já é game over. É game finalizado. Eu vou sair da lá. Game over. Eu sabia que era game over. Se eu assinasse isso aí. Acho que terminou. Acho que terminou. Ah... Entendi. Agora entendi. Tá, agora o que tem que fazer? Repair Station. Ah, entendi. Book of Law. Tem que esperar aí mais dois dias. Então eu já fiz o básico. Agora entendi. Agora eu saquei. Agora tudo faz sentido. Mentido. Agora eu tenho que fazer só o meu então. Recurso só o meu. Só o meu. Tchau. 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 Ah, que fã Ah, vai ser aqui Caraca, velho Ops Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha esse cara. Você volta, eu preciso de Steam Core. Tem uma tempestade, que bosta. Tem uma tempestade, que bosta. Vem para o trabalho. Vem para o trabalho. Vem para o líder nosso glorioso com seus trabalhadores. Beleza. Acabou. Volta pra cá. E aí E aí Eu gostei. E aí E aí 23% Aqui de novo. 23% 27% 28% 28% 29% 30% 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 31% a próxima game eu vou colocar mais engenheiro naquela bosta e reduzir a cara então é isso agora o próximo vídeo valeu